Bora pra mais uma temporada? 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, já tem um tempinho aqui nessa caminhada junto ao Atlético, cara, e eu que em algum momento zero imaginava que esse projeto ia virar o projeto da minha vida, talvez a coisa mais importante da minha vida, cara. Pra vocês terem ideia, agradeço todo mundo que acompanha a gente nesse período, nessas cinco temporadas, vamos pra sexta, e se Deus quiser fazer uma grande, grandíssima temporada, porque o Atlético merece, no ano desse centenário, viver um ano especial, como o pessoal vem falando dentro do clube, né, fazer um ano histórico, porque historicamente no futebol brasileiro não tem grandes centenários, né. Acho que o Vasco, que se eu não me engano consegue ser campeão da Libertadores, não sei se ganha, se o centenário é 97, onde o Vasco ganha o brasileiro, ou se é em 98, onde ganha a Libertadores, mas, cara, é difícil você ver um clube tendo um centenário absurdo, assim, um centenário muito, muito, muito acima da média. Então, pro Atlético vai ser um dos primeiros grandes clubes do futebol brasileiro conseguir esse feito, né, de unir o centenário com um ano muito vitorioso pro clube. Então, querendo ou não, não deixei de ser uma expectativa pra gente conseguir fazer com que o centenário seja celebrado. Acho que o centenário não precisa de um grande título pra ser celebrado, mas se conseguir esse grande título vai ser ainda mais gratificante, vai ser ainda mais legal. E, pô, pode começar com o Campeonato Paranaense, cara. O Campeonato Paranaense é um bom aperitivo, podemos dizer assim. O que deu errado em 2023 é que transformaram o Campeonato Paranaense em prato principal. O Campeonato Paranaense é uma boa entrada, cara. Sabe quando tu vai naquele restaurante e vem um bom couvert? Couvert com azeitona, com salaminho, com pão, com cheio de pastinha. Eu adoro, mano. Então, assim, acho que o Campeonato Paranaense é isso. Você vai ali se alimentando, esperando o prato principal, mas também vai se satisfazendo, vai ficando feliz. E acho que o Campeonato Paranaense pode ser muito importante pra preparação da temporada, pra formação do time da temporada, pro desenvolvimento inicial do time do Osório, pra adaptação dos reforços. Mas se você for juntar isso tudo, o Campeonato Paranaense pode ser muito importante pra trazer paz pro início da temporada do Atlético. Querendo ou não, na temporada passada a gente viveu um momento de paz no Campeonato Paranaense. Muita gente questionava a maneira como o time jogava, muita gente batia de frente, que o futebol que o Atlético desempenhava era insuficiente. E eu vou dizer algo pra vocês. Levem em consideração que os outros clubes jogaram no Campeonato Estadual, os principais clubes jogaram no Campeonato Estadual no ano passado. Não acho que vai ser também um campeonato que o Atlético vai sair dando show. Lembrando que, pô, se tu pegar os G6 de Campeonato Brasileiro, o Botafogo nem se classificou pras fases finais de Campeonato Carioca. O Bragantino foi eliminado do Campeonato Paulista pelo Água Santa. O Palmeiras perdeu pra Água Santa na final, mas acabou ganhando o título estadual. O Flamengo tomou uma porrada histórica do Flamirense na final. Confesso que do Grêmio eu não lembro, mas enfim. Foi um campeonato estadual difícil pra maioria dos times, cara. Porque você tem ali, início de temporada, fisicamente os times grandes estão piores. Eu não tô dando desculpa não, tá? Só tô fazendo uma análise de tudo que eu mais quero que o Atlético consiga superar esse momento de disparidade física, de disparidade de comprometimento com a competição. É natural que quando você tem um clube que tem a competição ali, que vai jogar contra os maiores times do futebol brasileiro, o seu grande alvo da temporada pra se classificar pra uma série B, pra uma série B, pra uma série D, pra um campeonato da Copa do Brasil, que o Campeonato Estadual agora, querendo ou não, direciona de forma mais direta pra Copa do Brasil. Então, vale calendário, vale temporada de muita gente o Campeonato Estadual. Mas eu espero do fundo do coração que o Atlético seja bem sucedido. Espero do fundo do coração que o Atlético consiga ter paz nesse momento, sabe? E no futebol não tem segredo não, minha rapaziada. Paz é vitória, tá? No futebol não tem segredo. Se você é um time que quer paz, se você é um clube que deseja ter paz, é só ganhando jogos. Não tem mistério. Não tem pra onde ir. Se você consegue esse momento ali de uma sequência de vitórias, alguns momentos de um bom futebol, os reforços chegando e demonstrando alguma coisa, alguns jogadores jovens demonstrando um bom futebol, pô, é isso que o Atlético precisa pra ter paz no Campeonato Paranaense. Porque ano passado, cara, foi um momento difícil, cara. Ano passado foi um momento difícil. Internamente o Filipão foi muito difícil, o Turra foi muito difícil, o Matos foi muito difícil. E é aquilo que eu sempre falo pra vocês. O que a gente vê acontecendo no campo é só um reflexo do que acontece internamente, dia a dia, sabe? O dia a dia de um clube é muito maior do que um jogo. É natural que o torcedor foque no jogo, porque é o que ele tem acesso. Mas quantas vezes eu já ouvi de jogador do Atlético, jogador que tem tudo pra ser titular essa temporada, como já foi na temporada passada, falando, cara, a gente já chega meio frustrado pra treinar. A gente vai tirar dúvida com o treinador, o treinador não sabe tirar uma dúvida com a gente. A gente vai falar com o diretor, que é responsável pelo futebol do clube, e o cara é grosso. Então, assim, isso acabou refletindo em campo com vários momentos frustrantes, né? A gente, querendo ou não, passou por ali por situações bem difíceis, que eu acho que se o time estivesse bem mentalmente, que se o time estivesse em paz, a gente conseguiria contornar os momentos difíceis e conseguiria atingir mais os objetivos. E eu não tô passando pano. Acho que esportivamente sempre vai ser a prioridade. Mas, não é aquilo. Pra ter atleta olímpico, atleta da NFL, atleta da NBA, você precisa estar quase blindado. No futebol também. É questão que o futebol brasileiro tem muitas distrações. É jogador que sai, é torcida organizada, é protesta, sei lá o quê. O Atlético, ele é um clube que ele faz muito bem essa blindagem. E não que a blindagem seja pra, por exemplo, o jogador não sentir pressão. Mas pro jogador, beleza. Você vai ter a pressão ali no estádio, você vai ser vaiado e tudo mais. Mas, no dia a dia, você precisa estar focado em treinar, melhorar, desenvolver seu futebol pra você ser um jogador melhor. E quando chegar em campo, aí sim, não sofrer vai. Então, assim, acho que é um dos desafios da temporada do Atlético. Não passar pela quantidade de problemas internos que a gente passou na temporada passada. vencer jogos, se impor pra conseguir manter uma temporada mais linear em relação a esse ponto que é basicamente ter paz. Ter paz pra trabalhar. Uma empresa não precisa de paz pra trabalhar porque um elenco de futebol não precisa ter paz pra trabalhar. Então, começa contra o Andraus, depois Azuris, enfim, depois a gente vai ter os dois times de Maringá em sequência. E se começar perdendo, não vai ter paz. A gente vai cobrar daqui, o torcedor vai cobrar no estádio. Mas se começa vencendo, é paz e amor. Óbvio. A gente vai tentar analisar o desempenho, a gente vai levar em consideração que é o início de temporada. Mas, a gente querendo ou não, também imagina que o Atlético precisa se impor no campeonato estadual, né? Acho que é isso. Tamo junto, é nóis. Forte abraço. Valeu, 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 valeu.